Música Boa tarde galera, aqui quem fala é o David Boa tarde, sou o Luvas E nós formamos a empresa Porcelanato Líquido Dois Irmãos Fomos alunos do Rafael e da Mariana Estiveram com a gente aqui no Rio de Janeiro em novembro E agora a gente pôde Na prática aqui Botar em prática aqui o que aprendemos Com eles, aqui em casa Porcelanato Líquido aqui na minha cozinha Vocês podem ver como é bonito E dia, mês 6 né No mês 6 aí vamos estar tendo outro curso Aqui no Rio de Janeiro Que vocês podem estar procurando aí o Rafael Mariana Da Saia Martiora, dos doutores Porcelanato Isso aí galera Vamos aproveitar essa oportunidade aí É uma área nova Tem muito espaço pra todo mundo Veio pra ficar Isso aí, a inovação do mercado E a gente vai deixar o nosso contato aí O contato da Mariana Quem quiser mais uma inovação Estão aí Valeu galera Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma